O fim de semana está aí prolongado devido ao feriado nacional de segunda-feira, dia de finados, e muita gente vai viajar. Mas para quem ficará por aqui, a cidade está cheia de atrações nos próximos dias. É hora de Agenda Cultural com a apresentação sempre especial de Euclides Oliva. Com as lágrimas do tempo e a caldo meu dia, eu fiz cimento de minha poesia, Vinícius de Moraes. Que você tenha então um fim de semana inspirador, porque o Agenda está no ar. A felicidade é como um orvalho na pétala de flor, Vinícius de Moraes. Confira então as atrações para este fim de semana. O Teatro Capitólio apresenta o novo show do humorista Matheus Ceará. Matheus Ceará. Inédito para quem nunca viu. É no dia 31 de outubro, às 9 da noite. Fala, galera de Varginha. Eu sou o Matheus Ceará da Praça É Nossa e presta atenção, hein? Dia 31 de outubro, sabadão, às 9 da noite, eu vou estrear o meu show novo aí em Varginha. Matheus Ceará. Inédito para quem nunca viu. A partir das 9 da noite, no Teatro Capitólio. O Clube de Varginha recebe sábado e domingo a cultura pop japonesa. É o Varginha Anime Fest. Tem palestras, desafios, desfiles, gincanas, oficinas, RPG, entre outras atrações. No feriado do dia 2, começa a primeira semana de música do Conservatório de Varginha. O evento vai até o próximo dia 6 e traz oficinas e apresentações com músicos varginhenses, que são destaque em diversas partes do Brasil. As oficinas ocorrem todas as tardes, a partir de 2 horas. E as apresentações musicais são à noite, a partir de 8 horas da noite. Informações no site do evento, musicavarginha.com.br. Amanhã, a partir de 10 horas da noite, tem Blackout, no Salão Nobre do VTC, com as bandas Dias de Truta e A Preza. No domingo, véspera de feriado, tem Pedro, Paulo e Alex, na Praça de Eventos de Eloy Mendes, é a partir de 5 horas da tarde. Isso aqui tá gostoso, tá fenomenal! Ex-noiva do André embarcou com ele no navio, vai ser top do desfile dele. Uau! Por que uau? Uma escritora bem-sucedida segue feliz em seu romance com o estilista, que está prestes a lançar sua mais nova coleção de moda durante um cruzeiro pelo Caribe. Porém, quando ela descobre que a bela ex-noiva dele irá acompanhá-lo em busca de uma reconciliação, a mulher convoca sua irmã e sua ex-diarista para uma aventura no mar. A estreia nacional tem sessões diárias às 7 da noite. Vou pegar um drink pra gente. Vocês gostam de margarita? Não, eu prefiro aquela mesa. Tem todos os ataques que você atribui ao sindicato. A IMF estava lá. E continua em cartaz Missão Impossível Nação Secreta. No quinto filme da série, o famoso agente secreto vivido por Tom Cruise é localizado pelo sindicato, uma organização de assassinos secretos altamente treinados para eliminar sua agência, a IMF. Para combatê-los, ele não mede esforços, mas precisa contar com toda a ajuda possível, incluindo pessoas não muito confiáveis. As sessões são diárias às 9 da noite. São treinados para fazer o que fazemos. Uma anti-IMF. Não estamos equipados para enfrentá-los sozinhos. Quer derrubar o sindicato? É impossível. Como sabe o que pode confiar nela? Situação desesperadora. Medidas desesperadas. Tensos pela corda luminosa que pende invisível e cujos nós são astros queimando as mãos, subamos à tona, no mar de estrelas, onde dorme à noite. Subamos. Vinícius de Moraes. Lembre-se de que a alma também precisa de alimento. Tchau. Acesse virginhacultural.com.br para rever a agenda e compartilhar com seus amigos.